PC Siqueira tirou a própria vida, estava ele e a namorada dele quando ele fez aquilo, e parece que em março desse ano ele já tinha tentado tirar a vida dele, ele tomava remédios e tudo mais, a ex-namorada dele na verdade estava lá, parece que ela tinha terminado o namoro, ele fez até um vídeo falando disso, terminou o namoro e tal, e provavelmente isso deve ter agravado ainda mais a condição psicológica dele, e aí ele tirou a própria vida, e isso aconteceu, parece que foi ontem, por volta de 10 para as 6 da noite, algo do tipo, aí a ex-namorada ligou para a emergência e tal, quando chegaram lá ele já estava sem vida. Eu tenho visto duas coisas na internet, eu tenho visto um lado de um monte de gente comemorando o negócio, fazendo um monte de postagens, vibrando mesmo, felizes aí, com um cara que tirou a própria vida, e tenho visto também um grupo menor, mas existe, um grupo de pessoas tentando fazer dele um santo, já, né, pessoas falando, não, ele foi inocentado lá no caso da Pedro, lá pela polícia, ele foi inocentado, inocentado, não tinha nada daquilo, deixa eu te falar um negocinho, além das conversas que postaram, depois postaram o áudio dele falando com um amigo sobre como ele estava se sentindo em relação àquilo, e no áudio ele fala lá, não, porque no momento ali eu fiquei, enfim, não vou falar aqui para não piorar o assunto, né, e na época, foi 2020 isso, se não me engano, 2020, não tinha IA, inteligência artificial para trocar voz, igual tem facilmente hoje você encontra, não, cara, era a voz dele, tá, mas a polícia foi na casa dele um mês depois, um mês depois, muito tempo depois, porque, não tenho a mínima ideia, muito tempo depois, para recolher lá os eletrônicos e tal, e aí não encontraram provas, por isso, né, fechou o caso, acabou sendo inocentado, né, das acusações, porque não encontraram provas, tá, mas a gente, quem tem o mínimo de noção, ouviu a conversa, viu os áudios ali e sabe qual é a verdade do negócio, tá, mas por falta de provas, não deu em nada, tá, então não vem com essa de foi inocentado, era um santo, nunca foi um santo, foi um cara que zombou da religião do monte de gente, a forma que ele levava a vida, as ideias que ele propagava, muita coisa que ele dizia, né, fez com que muita gente na internet tivesse pavor dele, né, não gostasse do PC Siqueira, mas ainda assim ele tinha um público dele lá, um cara que eram os dinossauros aí da internet, desde o inicinho aí do YouTube, né, acho que tava na MTV, trabalhou na MTV, teve alguns programas, depois internet, participação em alguns programas aí, tá, mas agora ele veio por conta do problema psicológico dele, agravado com um monte de coisa, parece que financeiramente também tava quebrado, fazendo, fazendo brechó lá no Instagram dele lá, vendendo as coisas dele, né, e da ex-namorada, né, por 300 reais e tal, fazendo publicidade, perguntando quem queria divulgar banda, quem queria divulgar página, alguma coisa por 100 reais, então tava muito quebrado e foi agravando um monte de coisa aí, e sem contar o fato de que ele, acredito que ele era ateu, né, então o cara já não tem fé em nada, já não há uma esperança, o cara junta isso tudo, o cara se arrebenta, né, e tirou a própria vida, essa notícia não é uma notícia feliz, cara, isso não é uma notícia legal, isso não tem por que se alegrar, não tem nada de bacana nisso, bacana seria se ele tivesse dado a volta por cima, tivesse se tornado uma pessoa melhor, e... caramba, nossa, como que o cara tá diferente, pô, as ideias que o cara tem agora, caramba, o cara levantou mesmo, o cara tá com a família, olha só, tá com a esposa, tá com o filho, então, poxa, olha que bacana, isso seria uma notícia bacana, notícia que o cara tirou a própria vida não é uma notícia legal, tá, isso não é uma notícia legal, não tem que se comemorar. Eu tenho certeza que no dia que eu me for, vai ter um monte de gente vibrando também, né, e provavelmente numa proporção, né, cada um de acordo com o seu tamanho, é... quando você se for, vai ter alguém feliz também com essa notícia, né, enfim, eu não acho isso bacana, não acho isso legal, e da mesma forma também que não vou ouvir de hipocrisia aqui falar que era um cara muito bacana, era um cara maneiro, porque eu não achava um cara maneiro, eu não achava um cara bacana, dadas atitudes, dele, ainda mais em relação a essa acusação que ele teve aí com as paradas que foram postadas na internet, tá, mas infelizmente, infelizmente isso aconteceu, e isso é um assunto sério, cara, essa questão mental aí, porque eu tive por muitas vezes durante a vida problemas com... que eu não vou falar a palavra aqui, muitas, então eu sei como é que é o negócio, tá, a vontade de tirar a própria vida e tudo mais, eu tive isso muitas e muitas vezes, tá, o que tem me levantado aí nos últimos meses é tratamento hormonal, cara, eu tô super de boa, super tranquilo, pra mim, cara, vem cada bomba no meu colo que eu, tipo assim, toco a vida só um dia após o outro, né, hormônio, tratamento hormonal e treino, tá, reposição hormonal e treino, academia, puxar ferro, então se você tem essa condição de poder ir atrás disso, tá, procura um endócrino aí, faz seus exames, às vezes é vitamina que tá baixa, é hormônio que tá baixo, sério, é uma série de fatores aí que pode estar levando a sua deprê, tá, então eu tô super de boa já tem alguns meses já, e por conta disso, cara, ponto de tratamento, de tratamento hormonal e treino, né, já melhora, pô, cara, já abre sua mente pra caramba, já começa a pensar de outra forma, né, e obviamente, cara, colocar aqui oração, Deus e tal, mas é... às vezes você pode estar orando, né, pode ter conexão com Deus e ainda assim tá em deprê, né, isso é um problema de saúde, pode acontecer, então é bom você procurar um endócrino, tratar aí pra ver como estão as taxas de hormônios, pra ver como tá a vitamina do seu corpo, talvez é uma falta de algo simples, cara, que você suprindo aquilo ali já vai melhorar, então isso é um assunto sério que acontece cada vez mais, esses dias teve o lance do Whindersson e da menina aí, fez um vídeo sobre isso, aí a menina, pô, nova pra caramba, acabou tirando a própria vida, então não tem cor, meu irmão, não tem idade, se é rico, se é pobre, pode acontecer com qualquer um, tá, então, infelizmente, isso aconteceu, você que tá vibrando com isso, cara, você precisa fazer uma reflexão na sua vida a respeito de como você é, como ser humano, tá, e você que tá tentando pintar o cara como um, nossa, era um santo, também não mete essa, que essa não cola, tá, é isso, cara, escreve nos comentários o que você acha a respeito disso, provavelmente, esse vai ser mais um vídeo desmonetizado, de uma série de vídeos desmonetizados aqui do canal, dado algumas temáticas que eu tenha, que eu tenho trazido pra cá, mas é isso, até o próximo vídeo.